E aí, amigos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentário aqui do Injustice Continuando aí o modo história, né? Agora é o capítulo 4 com Coringa Então, let's go! Vamos que vamos! Valeu pela carona! Você é um cara engraçado Tem certeza de que a velha gangue vive por aqui? É verdade, aqui eles estariam mortos Cidadãos de bem? Dobra a língua Interessante! Minha forma me precede Bom, isso aí aqui é a primeira luta, né? Contra o Batman, tinha que ser ele, né? Ó, ó, ó Vai começar a apelar, hein, mano? Tudo bem que você é o Batman Porra, essa... Puta, defineu? Olha, só ele queria dar um golpe ali, estilo contra-ataque, velho Tá ligeiro, velho, tá ligeiro, vem pra cá, hein? Puta, assim que leva esse golpe, toma aí Toma aí Acabou, palhaço Ainda não Nossa, cara Boa E agora, meu caro roedor alado de cara azeda Vamos colocar um sorriso nesse rosto Um momento tão belo não pode ser apressado Não vá se levantar sem mim Batman, há quanto tempo? De pé Vamos Eu acho que não, mulher, avião E eu sem minha câmera, eu teria 10 milhões de visualizações Pé direito Perfeito Sim Superman, boas notícias Capturamos o Batman Estou a caminho Ah, já sinto falta dele Agora, onde eu estava antes de... Você levar na cabeça? Arlequina? É Harleen Um passarinho me contou que tinha um maluco vestido como Coringa Lutando contra outro fantasiado de Batman Você tem o visual E também muita coragem O que você não tem é o direito O Coringa foi um herói Você não serve nem pra lamber as abotoaduras dele Arlequina, sou eu Sou o Coringa Olha, está escrito bem aqui na minha cueca Não é engraçado, idiota Ninguém finge ser o meu senhor ser Bom, agora a Arlequina está meio revoltada Ela fala que não é o Coringa aqui Vamos dar uma lição nela Boa Uh, peguei Puta, ainda gastei uma barrinha ainda, mano A toa, cara Mas vem comigo Vem comigo Vem comigo, grossura Vem comigo Toma Ah, que fio da mãe Puta, olha o efeito do bagulho Que louco Eu quero que ela venha aqui no canto, cara Vem aqui no canto, vem Ah, eu nunca acerto essa porra, velho Caraca, eu tenho o time do bagulho, mano Tá Ah, bem na hora que eu ia acertar o combo Ela não faz isso Pare de me chamar assim Opa Vamos na frente aí O que vem Muito foda, cara Já se acabou? É você O jeito que você se mexe O jeito que você Espanca? Bom, sim É o amor Está sentindo o amor, não está? Eu me sinto Eu mesma de novo O Coringa morreu, mas Você Esta não é minha Gotham Mas eu sou o Coringa, querida Eu sou o seu Coringa Arlequina Pudenzinho Vamos Tem gente que precisa te conhecer Pudenzinho Pudenzinho É isso aí, Bruce Pronto para visitas? Você quer um pente? Bom trabalho, Hal Mas... Não é ele O que? O DNA é igual ao de Bruce Wayne Mas os sinais vitais São diferentes Você é uma das duplicatas Me diga por que está aqui Adorei o que você fez neste lugar A Arkham nunca esteve tão bem Caros integrantes do clã do Coringa Vocês sabem a verdade sobre o incidente em Metrópolis Superman matou aquela gente Depois tentou me matar Admiro o que fizeram em meu nome Distúrbios Distrações Contadas no traseiro do Superman Mas vamos pensar grande Ele não é demais A Arlequina me disse Que o Superman fez estas pílulas Para os capangas dele Os insurgentes do Batman Não conseguiram algumas Agora nós também temos Com elas Um ônibus pode cair na gente E a gente não se machuca É o máximo do pastelão De agora em diante Vamos ser mais do que um distúrbio O cão raivoso Vai se tornar um elefante No estouro da manada A almofada de Pum Uma mina terrestre O Coringa Um rei Eu devia estar morto Obrigado pelo apelido Voltou do túmulo? Devia ter mantido este terno enterrado Não é a minha melhor roupa Mas é confortável E funcional Vou gostar de levar você Para o Superman Ah, hoje não, querida Você vai ter uma dor de cabeça Bom, vamos tirar as penas Dessa safada, né? Que agora é a Mulher-Gavião Vem comigo, Mulher-Gavião Porra Toma aqui o máximo Putz Só no cheiro Putz, esse golpe aqui tá Toma aí, ó Presuntado na cara, velho Ai, meu Deus Nossa, a destruição do Senado é muito foda, cara Será que ela aceita? Não aceita Que beleza Ah, filha da mãe O último homem vivo vai ser uma mulher Vamos colocar um sorriso nessa casa Obrigado, obrigado Putz Putz Ah, agora acertei Caralho, tava difícil fazer essa porra, mano Ah, não Tomei um chutinho na canela Pra ficar ligeira Uma garota encanto Se a gente ignorar as penas Putz, essa parte é da hora, meu Muito foda Tem que ficar ligeira Pronto Nossa, gravando então É, tô indo bem por enquanto, hein Show Pararem Então, o Batman Moleque se juntou ao Superman Nossa, cara Acertei todos Oh, cara Vai com calma, meu brother Caralho Tá chistada essa porra aqui, mano Fica aí, fica Fica no cantinho Que eu gosto no cantinho mesmo Nossa Nossa Tá bandida, tá Tá bandida Bate moleque Cabelinho dele Mano, a destruição do cenário É foda, velho Toma aí, ó Porra de fado Né, cara Apresentado Oh, ele devolveu, cara Que safado Boa Agora pega Ixi, foi só a tortada, velho Vou ter que contar ao Batman Que houve uma morte na família Estamos em menor número Vamos Pode desligar isso agora Obrigada por aparecer tão rápido, morcego Olá, turma O que a gente faz agora? Alguém aí quer panquecas? Coringa O quê? Ai Ela não gosta de panquecas? O que está aprontando, Harleen? O que ele faz aqui? O senhor Cé pode ajudar a gente Então, você veio junto em nossa viagenzinha E aposto que não chegou sozinho Onde está o Batman? Tem um bem aqui Seus olhos Pura maldade Iguais aos dele Quem? O Superman? Os amigos voadores dele levaram o Batman Meu Batman Nosso Batman Quieto Eu te algemo e te deixo pra polícia Então, por que me salvou deles? Ai Se o Batman foi capturado, nós temos que libertá-lo Pra libertar o seu Batman, precisamos cumprir nossa missão Hum, adoro uma boa missão Negativo Você e seu clã ficam escondidos São um alvo agora E você é perigoso demais pra ficar à solta Mais deles vão chegar logo Bom, eu alcanço vocês Não gosto de você Então você encontrou eles Uma dimensão paralela Mas como a gente chega lá? Não chega A gente puxa eles pra cá Sem colocar em risco uma equipe de busca Bom Mas ainda temos o mesmo problema Como vamos fazer? Com isto Vamos modificar a minha esteira cósmica E puxar todos eles de uma vez Temos trabalho a fazer Linda, não é? A lua Ou a luz dela Refletindo na sua careca Que bom que quis me ver Pronto para entrar para o nosso clube? Os negócios estão ruins Ser caçado é ainda pior Depois de tantas recusas Por que agora? É assunto pessoal Bom galera Aqui eu vou encerrar o vídeo Chegamos ao final do capítulo 4 Do Coringa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Galera Eu vou pedir para vocês avaliarem o vídeo aí Com gostei e favoritos Se vocês gostaram do vídeo E a gente se vê aí No próximo vídeo Capítulo 5 Arqueiro Verde Um grande abraço pessoal E... Falou! E aí E aí Obrigado.